Olá, seja muito bem-vindo a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu quero contar pra você por que eu tomei a decisão de vender o meu carro e só andar de Uber de 99, de Cabify, enfim, com aqueles aplicativos de celular que tem motoristas que te levam para os lugares. Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Pois muito bem, eu acho que se você é bem ligada nesses canais de finanças aqui no YouTube, já deve ter visto um monte de vídeos falando justamente sobre a questão de vender o carro e ficar só usando aplicativos e o quanto isso pode valer a pena, dependendo do seu caso, tudo bem direitinho, na ponta do lápis, e eu vou falar sim de valores, mas eu quero contar também um pouco sobre a questão comportamental mesmo relacionada a essa decisão, que eu acho que é uma coisa que as pessoas falam um pouco, e eu quero contar a minha experiência para que você comece a colocar aí na sua balança interna se vai valer a pena tomar essa decisão ou não na sua vida. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso contar um pouco sobre a minha relação com o carro, porque isso pesa bastante e tem bastante a ver com o assunto também. Eu tirei minha carteira à tarde, com 22 anos, já estava formada, já estava trabalhando fora, e fiquei muitos anos sem dirigir depois disso, porque eu não tinha carro, o meu pai não me emprestava o carro dele, era um carro só para a família inteira, então eu realmente não tinha como usufruir deste benefício. Passou o tempo, eu trabalhava fora, sempre trabalhei de ônibus, transporte coletivo, porque aqui em Curitiba não tem metrô, então andava de ônibus, pegava carona, andava a pé, dava o meu jeito e fazia as minhas coisas. Só que em determinado momento da minha vida, fazer as coisas assim começou a me incomodar profundamente, porque realmente eu pegava um ônibus na época que era muito difícil, que passava a cada, sei lá, 20 minutos, mas sempre atrasava, eu sempre perdia o ônibus, acontecia algumas vezes de eu sofrer assédio no ônibus, aqueles caras que ficam se encostando, aquele ônibus lotado, já prendi minha bolsa na porta do articulado, aconteceu um monte de coisa e aquilo realmente foi me desgastando muito. Até que eu resolvi começar a guardar dinheiro, já tinha uma grana guardada, para poder comprar um carro à vista. Eu não queria financiar, não queria parcelar, nunca gostei de comprar as coisas assim, então eu resolvi que ia comprar um carrinho à vista e fui fazendo minha poupança, guardando dinheiro, até que, mais ou menos uns 5 anos depois que eu tirei a minha carteira, eu comprei o meu primeiro carro, primeiro e único, inclusive. Foi no ano de 2013, eu trabalhava fora numa empresa, e consegui comprar um carro 2007, ou seja, um carro usado, automático, porque eu tenho sérias dificuldades em dirigir carros manuais, infelizmente tenho essa limitação, e fiquei toda feliz, na época eu trabalhava fora, tinha onde estacionar de graça na empresa, também fazia pós-graduação, que era bem longe da minha casa, então eu também ia de carro, tinha onde estacionar de graça lá também, e basicamente eu tinha também onde colocar o carro na casa dos meus pais, lá no prédio eles tinham direito a duas vagas, então tinha uma vaga pra eles e uma vaga pra mim, e os meus gastos eram, sei lá, uma manutenção ou outra, que de vez em quando dava, e a própria gasolina mesmo. E aí esse carro foi ótimo, eu fiquei super feliz de sair daquela vida de ônibus e coisarada, continuei com ele, e em 2013 eu resolvi sair daquele trabalho, e me dedicar integralmente ao Coisas de Diva, mas nem por isso eu me desfiz do carro. Eu usava ele bastante pra lá e pra cá, inclusive passei esses últimos anos com ele, eu fui vender ele em 2019, então a maior parte da minha jornada com esse carro foi realmente nem trabalhando fora, mas fazendo uso esporádico pra coisas que eu precisava, enfim, pra ter a minha liberdade de ir e vir que eu tanto queria. Acontece que eu saí da casa dos meus pais no ano de 2015, fui morar num outro prédio, e lá eu tinha um estacionamento junto com o aluguel do apartamento, que era descoberto. Isso já começou a me incomodar um pouco na época, porque o carro vai se deteriorando, já era um carro um pouco mais antigo, mas tudo bem, fui levando a vida assim, e eu usava pra fazer as minhas coisinhas. E aí eu me mudei em 2017 pra esse apartamento de agora, e eu me apaixonei tanto pelo apartamento que eu nem pensei na vaga da garagem. Simplesmente deixei isso de lado, não pensei, e quando eu fui ver, eu simplesmente tinha a pior vaga da garagem, do prédio inteiro. Na verdade, é uma vaga compartilhada, super estreita, e a porta de entrada dessa parte da garagem também é mega estreita, e só de tentar colocar o meu carro lá, umas duas ou três vezes eu consegui raspar, porque tinha um ângulo que tinha que fazer certinho, e aí todos os vizinhos reclamam, enfim. Acontece que eu não estava usando essa vaga, não conseguia parar meu carro ali, tanto pela questão de ser incômodo, de ter que ficar com essa divisão com o vizinho, que eu parava na frente ou atrás, e também pela questão dessa porta estreita pra passar. Eu falei, não, eu preciso ver um estacionamento. E o único estacionamento que eu encontrei aqui na região, na minha casa, foi um que me cobrava 200 reais por uma vaga coberta. Era o único que tinha, ainda tinha que caminhar um pouco pra chegar até ali, e falei, bom, vou topar, porque eu não quero deixar meu carro na rua, embora tenha seguro, acho que fica mais interessante que ele fique protegido em algum lugar. Consegui alugar essa minha vaga pro próprio vizinho, pra ele poder parar um segundo carro, mas isso não durou muito tempo, porque ele quis sair do apartamento e deixou só a mãe dele morando. E eu fiquei sem ter quem quisesse usar a garagem. Tentei oferecer pra outros vizinhos e tal, ninguém quis, sendo que esse vizinho já me pagava, tipo, muito barato, me pagava 100 reais por mês pra ter esse direito de uso. Nenhum vizinho quis, porque sim, era num lugar horroroso, enfim, a questão da porta, que todo mundo já tinha o carro riscado, já sabia como é que era, a questão de ser dividida, então eu nunca consegui efetivamente alugar essa vaga. Então eu tava gastando 200 reais nesse estacionamento, que era bem precário, enfim, era muito mal cuidado, formado, fizeram uma obra e daí deixavam um monte de entulho, estragou um pouco do meu carro, pó toda hora, chovia, ficava um lamaçal, então assim, aquilo foi começando a me desgastar. E somado a isso, o carro, né, 2007, em 2019 agora, já tava lá com seus 12 anos, né, de existência, começou a dar certos problemas, porque obviamente é um carro usado, era um carro usado, quer dizer, continua existindo com o novo dono, mas na minha mão era um carro usado, e aí eu comecei a gastar com isso, e claro, todos os anos tinha que pagar lá o IPVA, o licenciamento, e eventualmente tinha uma multa ou outra que acontecia, né, às vezes estacionava, errado e tal, e aí isso foi começando a pesar e também tinha o seguro do carro. Eu comecei a pensar se não era questão de realmente me desfazer, porque eu não me via mais usando o carro com tanta frequência quanto antes, até porque eu moro numa região que é bem servida de supermercado, farmácia, tem as coisas próximas, e eu vi que eu tava indo só pra academia, pra minha terapia uma vez por semana, e claro, pra dar rolê aí no shopping, enfim, fazer as minhas coisinhas, mas não era assim um gasto justificado. Quis colocar na ponta do lápis e descobri as seguintes informações que eu vou passar agora, a questão de valores. De estacionamento eu estava gastando 200 reais por mês fixo, isso sem contabilizar os estacionamentos de supermercados, de shoppings, aqueles variáveis. E claro, o Stark aqui em Curitiba é o sistema que eles usam pra você poder pagar pra parar na rua. Então era 200 reais só aquele estacionamento fixo próximo à minha casa. O meu seguro tava parcelado em 10 vezes a 150 reais, então 150 reais por mês era só disso. E eu não rodava tanto assim com o carro, mas claro, percorria algumas distâncias, às vezes um pouco maiores, e gastava em média 150 reais de gasolina todos os meses. E aí, isso tudo já dava 500 reais. Sem contabilizar as manutenções que estavam ficando cada vez maiores em relação ao meu carro, e todos os impostos, né? O IPVA, o licenciamento, as eventuais multas. E isso tudo começou realmente a ficar um valor que eu pensei, gente, mas acho que no Uber ou em qualquer outro aplicativo eu vou gastar menos. E tem uma segunda questão que é a seguinte, antigamente eu era uma pessoa com muito menos consciência, e como tinha muito menos blitz e muito menos policiamento em cima disso, eventualmente eu saía e eu tomava uma cervejinha, ia num happy hour e dirigia. Se eu ia sair, tipo, pra night, pra balada, eu ia já de táxi na época, eu ia de carona com alguém, tá? Mas, algumas vezes eu saía pra só tomar uma coisinha light e ia com o meu carro. E obviamente, né, a gente sabe que hoje em dia isso é um crime inafiançável, dá um monte de problema, enfim, tá super certo, e beber e dirigir é perigoso, mesmo que você tome bem pouquinho. Então eu parei com essa prática, e pra sair no fim de semana, pra dar os meus rolês, eu tava já fazendo tudo de Uber. E em algumas situações que eu sabia que era muito longe, ou que o estacionamento era muito caro, eu também tava usando o aplicativo. Eu falei, gente, então quer dizer, o carro tá me servindo pra pouquíssimas coisas hoje em dia, e muitas vezes que eu saía ainda tinha que pagar estacionamento, que às vezes o estacionamento já dava o valor do Uber ida e volta, e aí eu comecei a pensar que realmente não era uma questão mais de ficar com o carro. Resolvi vender, e é super importante lembrar que carro não é investimento, né, ele é um passivo, ele é um dinheiro que vai só ali desvalorizando. Então, pense só, eu comprei meu carro em 2013, ele era usado e tal, por 28 mil reais. Ele, obviamente, desvalorizou um monte, mas ainda assim desvalorizou menos do que um carro zero, um carro um pouco mais novo. Mas ainda assim, eu só fui perdendo grana, isso sem contar todos os gastos que eu tive, e também a questão de manutenção e tudo mais. Então, eu pensei, acho que tá na hora de vender, eu aplico essa grana, aí começo, inclusive, a render esse dinheiro, não vou mexer com ele, e ando só de aplicativo. Eu falo Uber porque é o que eu mais uso. Eu acho que o Uber é o que tem, assim, mais vantagens, eu me sinto mais segura também e tal, embora isso não seja uma grande máxima, né. Às vezes as pessoas que têm feito 99 aqui em Curitiba fazem Uber também. Mas, enfim, eu acabo usando, me sinto bem, me sinto segura, já entrei no VIP em pouquíssimo tempo, já tenho 15% de desconto em todas as corridas, super renovável, então tem ido super certo, assim, super bem. E aí, nessa história de usar o Uber, eu comecei a usar sempre, inclusive pra fazer coisas bem pequenas, do tipo ir pra academia, quando eu tenho preguiça de ir a pé. E o meu gasto, por exemplo, num mês, né, do dia 8 de abril, que eu calculei aqui, até o dia 6 de maio, foi de 551 reais e 26 centavos. Isso contando as saídas à noite, que eu já gastava antigamente, né, por exemplo, quando tinha o carro, que era um extra ainda. E também aquelas exceções, assim, enfim, distâncias mais longas, eu andei fazendo alguns eventos meio longe, e tudo isso deu uma pesada um pouco a mais. E claro, neste mês em específico, eu ainda não estava me exercitando tanto de usar mais o ônibus, ir mais a pé, então eu estava fazendo coisinhas bem pequenininhas usando o Uber. Mas a tendência é que esse valor vá caindo, porque justamente eu estou pegando mais ônibus, estou andando mais a pé, estou realmente buscando esses transportes alternativos, não ficando só no aplicativo. Mas é um mês interessante como parâmetro, porque foi um mês que eu basicamente me convi só usando o aplicativo. Então, no fim das contas, dá um pouquinho a mais do que eu pagava lá, com estacionamento, seguro e gasolina. Só que tinha todas as outras variáveis de antes, quando eu tinha o carro. Então, com certeza, no meu caso em específico, foi muito, muito proveitoso, e está sendo muito bom para mim. Meu Deus do céu, parece que apagaram a luz em Curitiba. Está escurecendo muito mais cedo, né, por causa do outono. Eu me empolguei falando, e acabou que eu não vi que estava super escura no vídeo, então peço desculpas. Mas continuando, acho que é bem importante que você entenda, antes de tomar essa decisão, como é a sua relação com o automóvel. Porque para mim, durante um tempo, era sinônimo de liberdade, de não pegar mais transporte coletivo, de conseguir ir tranquila para o trabalho. Tem que pensar que hoje, por exemplo, eu faço home office. Então, tudo que eu fazia com o carro, eu posso fazer por aplicativo, da mesma forma, com a mesma tranquilidade. Tem uma vizinhança que me serve bem de coisas, onde eu posso ir a pé, isso também ajuda bastante. Tem transporte coletivo próximo da minha casa, o que também facilita muita coisa. Eu sou uma pessoa que não tem apego com o carro. Nunca fui aquela pessoa assim de, ah, ostentação do carro, a marca do carro, ou eu tenho carro. Nunca liguei para isso, tanto que fiquei com o mesmo carro que eu comprei todos esses anos, meu primeiro e único carro usadinho, 2007. Eu sou uma pessoa que não gosto. Aliás, eu dirijo, mas não é assim o prazer da minha vida. Ultimamente, eu andava muito estressada na direção. Andava, assim, realmente tensa, chegando irritada nos lugares. E com os aplicativos isso não acontece, porque eu simplesmente desligo. Eu uso o tempo que eu ficaria no trânsito, me preocupando com um monte de coisa, para trabalhar, para olhar o meu Instagram, para escutar música, para bater papo com o motorista. Enfim, é um tempo de qualidade, um tempo usado de uma maneira um pouco diferente daquela que eu estava acostumada. E, assim, não tem nada que eu não tenha que fazer, que não dê para eu fazer de aplicativo ou de outras formas. Então, é tranquilo. Eu não sou mãe, eu não tenho responsabilidade com nenhuma pessoa idosa, por exemplo, de levar, de buscar. Então, isso já facilita muito. Eu sou uma mulher que mora sozinha, sou independente. Então, sou eu e eu mesma, da forma como eu decidi fazer as coisas. Isso pesa muito a favor de você tirar o carro da sua vida e realmente ficar só nos aplicativos. moro em Curitiba, que é uma cidade que, não dá para falar, ela é menor do que São Paulo, do que Rio. As minhas distâncias percorridas não são tão grandes, não é, assim, um absurdo. Não tem que atravessar a cidade para nada. Isso já ajuda bastante. O valor também da corrida acaba sendo mais em conta. Mesmo que eu vá em uma distância maior, ele sai muito mais barato do que em São Paulo, por exemplo, porque eu tenho esse parâmetro aí de comparação. Então, tudo isso já conta a favor e já ajuda. Então, pense bem. você tem que se locomover, por exemplo, todos os dias para o mesmo lugar, mas quanto isso está te onerando? Vai valer a pena? Não vai? Eu faço home office, então várias e várias coisas contaram a meu favor. A única coisa que eu sinto falta é aquela coisa mais dinâmica do tipo assim, ai, saí de casa, peguei o carro, fui. E às vezes você demora um pouco para conseguir o motorista, às vezes o motorista é um pouco mais lento. Então, eu tenho me programado mais para os meus compromissos de sair com mais antecedência de casa, justamente cobrindo esses imprevistos do trânsito, da lentidão do motorista eventual, ou então de ele demorar para chegar ou me encontrar onde eu estou. A parte do mercado, eu tenho achado um pouco chatinha, mas eu também tenho me organizado muito melhor. Então, por exemplo, eu vou no compromisso, eu já vejo se tem mercado perto, já engato uma ida ao mercado para comprar o que eu preciso, já pego Uber e vou para casa, já vejo se tem um banco perto para sacar um dinheiro que eu estou precisando para alguma coisa. eu sou muito mais organizada com as minhas saídas de casa hoje. Mas é tudo uma questão de adaptação, então, para mim, tem sido muito vantajoso. E se você tem uma situação de vida parecida com a minha, eu recomendaria que você colocasse na ponta do lápis. Então, calcula quanto você está percorrendo de quilômetros por dia, quanto a necessidade real de ter um carro, se você paga muito estacionamento, se você precisa buscar ou levar alguém, enfim, vai vendo tudo isso, de repente você pode se surpreender com esse cálculo. Inclusive, eu descobri nas minhas pesquisas sobre isso, antes de tomar a decisão de vender o carro, tem uma calculadora do próprio Uber, que é um sitezinho, eu vou deixar o link aqui embaixo para você, que mostra quanto o carro pesa para você na sua vida financeira. Eu achei bem interessante, claro que é um pouco tendencioso, mas ele pede muitas informações e no meu caso, aquele cálculo que eu tinha feito eu sozinha, bateu bastante com o cálculo que eles fizeram no site. Então, vale a pena experimentar, usar essa ferramenta e ir pensando realmente se compensa ou não compensa ter um carro e manter ele na sua vida. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, peço desculpas mais uma vez pela escuridão, infelizmente não consegui controlar. Um grande beijo para você, se curtiu o vídeo, deixe seu like, se sobrou alguma dúvida em relação a isso, me conta aqui embaixo e a gente vai conversando. Até a próxima! Tchau! Tchau!